Chegou-se a esse ponto em que você tem uma percepção muito clara da estrutura dependente, da estrutura montada em cima do medo. Então a gente pode passar o dia inteiro falando sobre as características limitantes dessa estrutura e vai faltar ainda tempo para falar dos adjetivos dela, dos adjetivos limitantes dela, calculistas, autocentrados, interesseiros. Para resumir essa estrutura, eu creio que você pode colocar que ela é medo, cálculo, desejo e dependência. Como a maioria das pessoas funcionam no mesmo modelo, então além da dependência, você forma ainda a codependência. Tá ok. Visto isso, visto o medo em toda a sua intensidade mesmo funcionando, fica claro que se você não ficar livre do medo, você não consegue desmontar essa estrutura inteira. Enquanto tiver medo, você vai ficar sendo uma pessoa auto... preocupada consigo mesmo o tempo todo, calculista, certo? Não vai ser uma pessoa livre, vai estar sempre dependente, nunca vai ser criativa, nunca vai ser inovadora, não vai ser arrojada de jeito nenhum, vai estar sempre preso nas questões antigas. Então, vem a pergunta, como ficar livre desse livro? Ou se é possível ficar? O que poderia produzir essa libertação do medo? Porque se o medo for dissolvido, ele dissolve por completo já o restante das coisas. Caso contrário, a gente entra na ideia do esforço mental. Ah, então eu tenho que me esforçar para vencer esse medo, tenho que me esforçar para isso, tenho que me esforçar para abrir mão dessa dependência. E aí eu fico preso nessa ideia de tempo e arrastando o sofrimento. Como é feito na análise, mexendo cada hora com uma coisinha, com o ponto localizado ali, vai olhando, agora é isso, agora é aquilo. Então, me parece que não faz sentido nenhum essa ideia de você se libertar dessas dependências pelo esforço, pela contenção forçosa. Não, precisa ocorrer alguma coisa, algo... Você ter um insight vital, um despertar de uma inteligência integrativa, que realmente te deixe íntegro. Caso contrário, você se vê novamente no circuito do esforço, que por sua vez vai produzir a continuidade da dependência em outros setores, em outros segmentos, em outros palcos. Ah, sempre vai ter, né? Então, o que poderia, se é possível ou não, a libertação imediata do medo? Não uma libertação com um processo de esforço no tempo, não. De solução mesmo. E a gente saber o que é liberdade. Porque eu vejo, meu, se não ficar livre do medo, não sabe o que é liberdade. E se não sabe o que é liberdade, não sabe o que é felicidade. E se não souber o que é felicidade, meu, nunca vai saber o que é esse negócio do amor. É que é tudo uma coisa só. Eles dividirem um monte de palavras, mas é uma coisa só. Não vai saber o que é isso. E a gente, por experiência própria, sabe que se dependesse de esforço, de movimento, de um monte de coisa, e que a gente fez durante todo esse processo, a gente já estaria livre, né? Não que não seja importante. É importante. Não o esforço. O movimento do próprio processo em si, né? Do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Mas, sabe que todos esses métodos, técnicas, conhecimentos, não resolvem, né? Eles podem funcionar momentaneamente, um paliativo, né? Ali, só ali, inicial, que é questão de tempo, você vai ver que aquilo é mais uma técnica, é mais um embotamento, é mais um condicionamento que vem. Então, aí vem essa questão. Que vivência, que ocorrência é essa que poderia nos libertar do medo? Não de medos específicos, mas do medo, que engloba tudo, medo da solidão, medo do abandono, medo do desamparo, a necessidade, essa dependência de relacionamento, essa dependência de grupo, de pessoas, de pessoas, a gente está sempre emanado ali, aquela coisa tribal mesmo. que ocorrência poderia nos dar um estado de transbordamento psicológico, de suficiência psicológica espiritual, em que você é um transbordamento, você tem de sobra isso. Porque, pelo movimento da mente, pelo movimento da análise, pelo esforço intelectual, isso, a gente não consegue essa liberdade. O que me dá um... que eu tenho visto mesmo, que a gente tem falado muito, que tem, que faz sentido, que está sendo vivenciado aqui, é esse estado de observar sem escolha, e sem toda aquela coisa lá, que a gente já falou tantas vezes, sem julgamento, sem analisar, sem criticar, sem julgar, mas a mente, ela entra a todo momento, ela vem, você está ali olhando, e ela entra com o fundo dela. Porque a mente só vê o conhecido, certo? Então, mesmo ela conhecendo o estado limitado que ela está, ela não tem uma criatividade, para sair desse estado limitado que ela está, sem criar outra limitação. Então, o que é que poderia trazer um estado de clareza, de inteligência, de beleza? É, me parece que essa própria observação, esse estado de atenção, vai levar a isso. Mas é que é aquilo que eu acabei de dizer, né? Você está ali observando ali a coisa, mas ela entra pela porta dos fundos, com todo o pacote de memória, com todo o fundo dela, com todo o passado, memória passado, né? e quer te influenciar, e ela quer, ela quer dar nome aos bois, ela quer fazer o julgamento dela, a crítica dela, ela quer dar todo o que está com ela, que ela sabe fazer muito bem. E aí, a gente não, você acaba saindo daquilo, você não consegue permanecer naquele estado. Aí, você sai, percebe ali que está, que perdeu, percebe assim, sem esforço, que perdeu a atenção, volta, e aí tem o tempo envolvido. Eu vejo que a gente não consegue sair do tempo por isso, porque toda hora ela vem, porque ela é tempo. A mente, o pensamento, ela é tempo. E o tempo, ela entra com toda essa bagagem. E aí, eu não consigo ficar naquela meditação, naquele estado de meditação, de observação. Que talvez possa levar a uma explosão de uma percepção que não é maculada pela carga da memória, ou pelas projeções, que também é a memória arrastada. Sim, sim. Certo? E aí, me parece assim, que... Você tocou num ponto que eu acho que eu tenho visto como factual. Você está ali, mesmo você olhando, sentando para olhar as dependências, para olhar o medo, você nunca consegue olhar ele inteirinho, porque está sempre vindo a memória e as projeções atrapalhando. Tentando criar ansiedade. Você não consegue ver isso na totalidade. Então, eu tenho sentido exatamente isso que você falou. Que precisaria ter um momento em que esse movimento da memória, do tempo, do conhecimento, parasse, não projetasse absolutamente nada, deixasse a mente em branco. Ela tem que ter um lapso, né? Porque a projeção, você não projeta nada desconhecido, você só projeta conhecido. É lógico. Certo? Não tem como você projetar desconhecido, você projeta conhecido. Então, eu vejo que, se não tem esse cessar desse movimento, parece que isso não ocorre. Porque até assim, lembrando a vivência aqui, a vivência mais forte que eu tive, foi o momento em que teve um lapso do mental. E aí teve a percepção do que é. E aí, aquela coisa assim também, né? Porque já ocorreu, né? Aí uns insights, um momento aí de você estar nesse estado de atenção, de observação, e ter uma dissolução mesmo daquilo que nunca mais voltou, né? Já teve ocorrências aqui comigo que nunca mais voltou mesmo. A coisa parece ter sido dissolvida. Coisa de anos aí, teve uma compreensão, uma percepção daquilo e a coisa não voltou. Mas sempre vem vindo, né? A fila anda rapidinho, né? Rapidamente já traz outras coisas. Então, somente uma percepção holística mesmo, que foge dessa compreensão aqui da mente, desse eu, desse ego. Foge completamente. Ele só sabe... Aqui o... O eu só mensura o que ele conhece, o que ele já experimentou, todas as experiências registradas, né? É uma coisa que a gente tem feito bastante, né? É não levar pro dia seguinte as experiências, né? O que foi experienciado hoje, amanhã é outra coisa, não conta mais, né? Zerar a coisa, zerar o caixa, que nem todo dia, né? Eu fui caixa de banco, todo dia eu zerava meu caixa, pra começar no dia seguinte ele zeradinho. Se desse diferença, tinha que procurar até achar a diferença pra poder bater, né? E assim é a memória psicológica, essa questão dessa mente psicológica mesmo, esse estado psicológico, né? Porque eu vejo que uma das grandes pedras de tropeço da gente aí foram todos esses registros de experiência que a mente faz questão de registrar e de guardar. Não, porque eu tenho boa memória. Aquela coisa e tal. E fica ali funcionando no teu... Então, isso pra mim é óbvio que todo o entrave psicológico nosso é resultante do tempo, é resultante das experiências vividas de maneira incompleta, não compreendidas. Toda tribulada, toda bagunçada. E isso aí tá limitando a gente. Então, como ficar livre dessa estrutura cheia de cicatrizes psicológicas, né? Que ocorrência pode fazer isso? Eu não vejo lógica na ideia de esforço no tempo, sabe? Não, nem entendo, nem entendo. Tem que esforçar pra superar esse medo. Meu, não, tem que ter... Você quer usar a palavra milagre? Tá bom, vamos usar a palavra até milagre. Tem que ter um milagre. Tem que ocorrer alguma coisa além de todo o conhecimento da mente. Porque todo o conhecimento da mente não tá tirando a gente dessa estrutura que agora conhece seus medos. Sim. Mas desconhece como ficar completamente livre deles. E ter a energia completa pro agir. É. Viver inteiramente as relações. Sem a sujeira do auto-interesse. É, de todo fundo que tem, né? Porque você tem... Você vê que as relações são isso mesmo, né? Todas as relações são baseadas em interesse, né? Envelados ali. Quer dizer, nem a própria pessoa sabe. Se não tiver um trabalho de auto-conhecimento, ela nem se dá conta, né? De que como a gente... Eu tive equivocada há quanto tempo. Né? Em tudo. Eu achava que eu era uma coisa. Quando eu comecei a fazer o meu... O processo de auto-conhecimento, eu vi que, nossa, a hora que eu percebi que eu era mesmo... Não, meu, não tem muita coisa. O nosso homem é medo. É. O nosso homem é medo. E você acha pouco? E o medo é... Atrás do medo está tudo. Está tudo. Está tudo o que você sente. Então, quando você percebe que isso... Que você dá conta do que você é, um ser egocêntrico, medroso... Só pensa no próprio convívio, né? Então, aí caiu tudo. Caiu a ideia de Deus, caiu a ideia de ajuda externa. Agora, nesse momento... Caiu... Não existe ajuda externa, né? Procorrência interna. É a pergunta que ontem eu estava fazendo, né? Será que existe uma parte intocada dessa mente? Será que há uma parte inocente nessa mente que ainda não foi desperta e que pode clarificar essa mente condicionada, pode limpar essa mente? Uma parte imaculada, né? Que ainda não foi tocada pelo veneno mental. Isso, isso. E que pode trazer a clareza, a inteligência e a ação correta, a ação harmônica. Essa é a pergunta que eu faço. É. Pergunta que não se cala. 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 Obrigado.